Ai rapaziada, craque raiz com a gente, vocês vão ver os gols maravilhosos e lances incríveis como o meu querido Edilson, porque Edilson foi craque, né? Pô, o Calopsita tá indo, foi pra cá, foi pra lá, perdeu a bola. Que isso, cara? Isso é um absurdo, o número 25. Não, que isso? Olha lá o 27, o número 3. Nossa, pô, mas por que o cara fez isso, velho? Que isso? Olha, ele ganhou a bola, foi jogando, o cara não fez nada, aí perdeu a bola. Aí foi, olha, que isso, o número 27 tá de brincadeira. Aí o número 3 vai, aí o 27 vai dar de novo. Aí vem o cara, mas isso aí não é no Brasil não. Isso aí não é no Brasil. Ah, não, é no Grêmio, é na cabra do Grêmio. Pô, eu queria que o Edilson tivesse esse gol, e que aconteceu no número 27. Hã? Hã? Imagina, Edilson. Ele não é expulso, velho! Vamos ver isso aí, agora toque. Aí vai, não tô vendo. Ah, que gola de bicicleta. Golaz de bicicleta, hein? P***, que gol, hein? Cara, que golaço de bicicleta, cara. Toca a bola pro lado direito, a bola metida foi boa também, ó. Cara, a bola foi rápida. E ele pega a bola firme, ó, e faz o gol de bicicleta maravilhoso. Que golaço. Parabéns pra ele. Ah, vamos lá, bola. Coitado, velho. Não, ele, com o pé direito, ó, o pé direito dele, ó, quer ver, ó. Ó, o pé direito, ó. O pé direito, eu sou bom pra ver essas coisas, hein. Ele, 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 ele trupica com o pé direito, ele não tem perna pra levantar o pé direito, ó. E ele foi humilde, né? Ele pede desculpa, e é o cara... Ah, vergonha! Nossa, o pedaço de areia. Ah, você é do p***. Ó, ó, o drible que ele dá lá, ele enche o cara... Nossa, esse aí é o canhoteiro, velho. Ele é o canhoteiro, ó, ó, ó. Nossa, cara, sensacional. Vamos ver isso aí. Vai ser o canhoto que vai bater? Não, ó o verdinho, vai cair. Nossa senhora! Não, mas ele tá de sacanagem, gordinho, né? Por que que ele quer bater a falta, cara? Olha lá, olha o estilo dele, olha lá. Parece eu, não, parece eu, sobre a estrutura. Olha o estilo. Por que que você fez isso, velho? Bateu de três dedos, quase cai a caixa d'água lá, velho. Para de jogar bola, velho! Para de jogar bola! Jogador assim demais, vamos lá, ó. Meteu. Deu tapa, debrou um, debrou dois. Nossa, vai fazer um golaço, velho. Ah, filha de uma... P***, pariu. Puta, eu ia dar... Você viu que eu falei, ele vai fazer um golaço. Só que tem uma coisa, olha, ele vai bem, ó. Mas olha a hora que a bola quica. A hora que a bola quica, f*** ele, cara. Eu vou, ó, bateu, ó. Você viu que a bola quicou? A bola vai lá no prédio, ó. Ó, ó, ó. Ela cai no prédio. Ela foi no telhado do prédio. Na verdade, a bola quicou, ele foi bem pra c***. A única coisa que eu acho é que ele não tinha que ter chutado. Se ele dá mais um tapa com a perna esquerda... Nossa Senhora, olha lá, deixa... Ó, sensacional. Mande seu vídeo. Você vai ganhar uma bola. Hashtag Crack Raiz. Mande seu vídeo pra nós que a gente vai mostrar aqui no canal do YouTube do Castão.